Milton, nós vamos então inaugurar um quadro, um quadro novo. Vamos lá. Alma... Abre o microfone dele. Alma... Alma Carioca. Apoio Itaipava e Plus Vita. Oferecimento Presunique. Ser Carioca é a maior festa. Presunique, oito anos de praia. O Alma Carioca nada mais é do que aquilo que ele já fazia às sextas-feiras, mas agora voltado mais para os bairros do Rio de Janeiro. E nós hoje vamos começar com o Benfica. Eu gosto muito de Benfica, tenho muita identidade com Benfica, que é uma grande São Cristóvão. Mas como surgiu Benfica? Bom, ser carioca é ser feliz. Benfica é conhecida pela população normalmente como o bairro dos lustres, mas o Benfica teve muito mais a oferecer. Como o que? Boiola dos lustres? Boiola não, bairro dos lustres. Ah, mas... Pelo amor de Deus. Não, o que é isso? Pelo amor de Deus. Também não é assim. O que é isso? O bairro tem todos os bairros. Não, sim. Pois é, mas por que dos lustres? Uma voz vai ficar... Aparecer luzes? Luminescente, não, mas também não é assim. Mas seja como for, o Benfica tem uma história muito grande, eu vou aqui resumi-la. Na verdade, tudo começa com os jesuítas, que no século XVI conquistaram aquela terra, plantavam cana de açúcar ali. Foram expulsos em 1759. E é interessante que o Benfica teve um início promissor, foi o bairro da nobreza portuguesa, quando chegou a corte, a corte ocupou São Cristóvão. E os nobres ficavam ali, naquele trecho, foram construídas as grandes mansões. Depois, em 1815, saiu de Benfica a primeira grande estrada interiorana do Brasil, que foi a Estrada Real de Santa Cruz. Que começava em Benfica, e ia até a Fazenda Real de Santa Cruz. Assunto que tocaremos posteriormente. Como é que é? Sair de Benfica? Sair de Benfica e ia até Santa Cruz. Meu, é um latifúndio. Era enorme essa estrada. O que é isso? Sai da Zona Norte e vai para a Zona Oeste? Exatamente. Era uma jornada maravilhosa. Sim, mais de 50 quilômetros. Um detalhe interessante, ela ainda existe com o nome de Avenida Dom Helder Câmara. Ah, quer dizer que a Dom Helder Câmara, a antiga suburbana, era a Estrada Real de Santa Cruz. Agora, você imagina se essa estrada tivesse sido preservada, a facilidade que hoje o pessoal teria para chegar até aqui. Olha, para se ter uma ideia, só existe, na época de Dom João, duas mansões antigas lá, conservadas. Aliás, as duas aí, Benfica, com tombadas pelo IFAM. E é lamentável, mas as outras não se preservaram. E Dom João gostava muito desse caminho, porque ele podia chegar facilmente lá, ou Dom Pedro I, também usou muito essa estrada. Dom Pedro II, até aqui, Dom Pedro II, depois de 1847, trocou Santa Cruz por Petrópolis. Benfica também vai ser importante como primeira grande caixa d'água do Rio de Janeiro. No Morro do Pedregulho, Dom Pedro II construiu o maior reservatório d'água do Brasil à sua época, inaugurada em 1885. Era o Guandu daquela época. Não era o Guandu daquela época, era o Guandu de hoje. Porque quando foi construída a doutora do Guandu, e terminada do governo Lacerda, em 1965, era um túnel de 43 quilômetros que pegava desde o Rio da Guarda, desde Itaguaí, por debaixo da terra, esse túnel passa e vai até o reservatório de Pedregulho. Portanto, os cariocas bebem água de Benfica, que é claro, recebe do Rio Itaguaí, e não sabem. Ali é que há distribuição para os outros reservatórios d'água da cidade. E olha, nós poderíamos falar muito mais sobre Benfica, com certeza. Ah sim, por exemplo, lá existe a primeira grande experiência de conjunto habitacional moderno. É o Pedregulho. O conjunto Pedregulho do Afonso Eduardo Ridi, criado em 1947. Eu quando vou para o Pedregulho, sempre olho. Às vezes eu digo assim, será que eu estou bêbado ou aquilo é torto mesmo? É torto mesmo, aquilo foi um projeto pioneiro. Eu quero escolher, sim, meu Deus, o álcool me fez mal. Com painéis de portinares, jardins de burlematos, naquela época se construía para os pobres, realmente, nesse país. Muito bem, isso é uma brincadeirinha. Jamais dirigiria, quer dizer, nessas condições, e muito menos sair do Pedregulho assim. Mas foi uma brincadeirinha porque o prédio realmente é torto, para lembrar muito aquele que tem ali na... Na Gávea? Na Gávea, não. É o mesmo arquiteto, é o mesmo arquiteto, é o mesmo arquiteto, é o mesmo arquiteto, é o Eduardo Ridi, que fez o mando, o Ridi de Janeiro. Aliás, eram conjuntos habitacionais dignos. Sim, pensava-se na vida da pessoa própria. Na cidadania do ano. Na cidadania, exatamente. Meu querido Milton, eu prometo a você que na próxima vez tem vinheta linda, está ouvindo? Estava tudo preparado, não entendi nada porque que não saiu, mas de qualquer maneira são coisas que acontecem. Eu adoro o samba do avião, mexe em rádio. Por isso que rádio eu não conto com muita produção, entendeu? Eu vou no, vamos lá, improviso. Qual é o quadro, Milton? Alma, você disse? Carioca. Apoio Itaipava e Plus Vita. Oferecimento Presunique. Ser carioca é a maior festa. Presunique, oito anos de praia. E é ser feliz, tá? É isso, carioca é ser feliz e quarta-feira com vinheta linda, com certeza que você merece, nós estaremos de volta. Muito obrigado, Milton. Obrigado, Carnazio, obrigado, ouvinte. E aí E aí E aí E aí E aí